Música Ministro do Negócio Estrangeiro Rússia receita a acusação com a NAB, crime fundo e a Ucrânia. Ministro do Negócio Estrangeiro Rússia, Sergei Lavrov e a segunda-ne receita a acusação russa-ocinatal neberateten soldados da Rússia ou da Comunidade Civil e a Norte-Ucrânia. Sergei Latoutan, Rússia-se-hatudo, falsificação hiracne, vai hiracolhia os jornalistas Sira e a Moscou. Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden e a segunda-ne acusam a Putin, mas a crime fundo no russa-ocinatal neberateten soldados da Ucrânia e a cidade de Ucrânia-Busia, vai hiracolhia a medida que os imagens gráficos que os matem Sira nem os filofalem. Kremlin categoricamente nega qualquer acusação neberrelaciona com a população civil Sira, inclui a Bússia e a NAB, rateten, raten ou a população civil Sira nebermata e inventa a Rússia-Ucrânia, rodeafoia a Rússia-ne-anaran. Rússia-ne, ministro de Negócio Estrangeiro Rússia-hateten, Rússia-ne-missão, Banações Unidas e a segunda-ne, mas se realiza entrevista coletiva em Nova Iorque, material neber detalhado liu a torratura natureza lulós dos incidentes Sira e a Bússia. Questão da entrevista coletiva com a Bábaida, nem comentário, nem? Lavrov Moss declara que oeste tem que considerar ser a ação grássica e a ira no Líbia. Obrigado.